Música Bom, e os fogos de artifício são também característicos do período junino. Por isso é preciso ter cuidado com acidentes que podem levar a queimaduras. E para chamar a atenção sobre a importância da prevenção desses acidentes durante todo este mês, são realizadas ações da campanha Junho Laranja. Para sabermos mais sobre esta iniciativa, nós vamos conversar agora com a dermatologista Luma Queirões. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito bem. Tem que redobrar a atenção para queimaduras nesse período, né doutora? Exato. A queimadura, como a gente estava comentando, né? Esse período tem mais exposição a fogueiras, fogos de artifício, que já está um pouco proibido, né? Mais estalinho, estrelinha, né? Principalmente as crianças que têm que ter bastante cuidado, porque realmente pode ter queimaduras graves. Doutora, esses fogos de artifício, né, esses que a gente usa pelo menos para brincar esse período, eles provocam queimaduras profundas ou só aquela queimadura leve? Muitas vezes pode ocorrer queimaduras profundas, sim. É super importante que na hora que aconteça a queimadura, você tenha o cuidado de avaliar a extensão daquela queimadura, avaliar se houve formação de bolha no momento da queimadura, porque são critérios de gravidade para você procurar atendimento médico. Então, a primeira atitude, a primeira ação que deve ser feita quando teve aquela queimadura? Então, você sofreu uma queimadura, a primeira coisa é afastar a fonte de calor, né? A gente parece bobeira, mas a gente fica muito nervoso quando acontece, então afastar a fonte de calor é o principal. Em seguida, você vai procurar uma fonte de água corrente, de preferência água fria e corrente, nada de gelo, nada de água gelada. Vai deixar aquela área 10 minutos na água corrente, tá? Isso é muito importante para tirar o calor, para evitar que a queimadura se aprofunde na pele, né? Vai cobrir aquela área com pano limpo e úmido e procurar atendimento médico. É importante essa procura imediatamente? É importante, porque existem medidas que podem superficializar a queimadura, né? Quanto mais cedo ela for tratada, menos sequelas e menos cicatrizes se formam. Os dermatologistas têm chamado a atenção para esse tipo de ação durante esse mês de junho. Como estão sendo desenvolvidas essas campanhas? É, na verdade, essa campanha do Junho Laranja é uma campanha da Sociedade Brasileira de Queimaduras, né? E nós, como médicos dermatologistas, também abraçamos essa causa, em vista que as queimaduras podem ter sequelas graves e cicatrizes muitas vezes irreversíveis. Doutora, existe um público atualmente que é mais atingido nesse período do mês de junho? Dá para a gente fazer esse balanço? Dá, dá sim, né? Geralmente os mais atingidos são crianças, por conta da exposição mesmo, né? Os idosos também, muitas vezes pela falta do cuidado, né? Também são os casos, inclusive, mais graves de queimaduras. Essas queimaduras podem gerar marcas irreversíveis? Sim, a maioria das queimaduras elas geram cicatrizes, às vezes só na forma de mancha, mas pode haver sequelas, inclusive, de limitação de movimento, perda tessidual, né? Pode ser, inclusive, desfigurante algumas vezes. Então, aquelas receitinhas caseiras. Sim. Elas ajudam ou atrapalham? É, o ideal é que não se utilize receita caseira, muitas vezes se fala pasta de dente, manteiga, pó de café. O ideal é não aplicar nada que não seja recomendado pelo médico, porque muitas vezes elas não ajudam, inclusive, podem atrapalhar até na recuperação, na cicatrização da pele, podem provocar dermatites, muitas vezes, tá? Então, não é legal aplicar receitas caseiras. Hoje, como é que está sendo o tratamento de queimaduras? A queimadura, ela é classificada, né? Depende do grau dela, as queimaduras mais superficiais, existem cremes que podem ajudar, as queimaduras mais profundas, existem alguns curativos específicos que podem ser utilizados e muitas vezes as queimaduras mais extensas, que requer internação, elas realmente têm que ter os cuidados, muitas vezes até de UTI, para a recuperação do paciente. Tem aquele fogo de artifício que é mais, que você classifica mais perigoso, que provoca mais danos? É, tudo que você se expõe mais, né? Pode ser que provoque mais danos. Então, assim, os que emitem mais chama, né? Pode ser que você se complique mais. Então, todo cuidado é pouco? Todo cuidado é pouco. Cerca de 90% das queimaduras, elas são evitáveis, né? Então, é muito importante você ter bastante cautela quando for mexer com esses produtos inflamáveis, né? Então, doutora, a gente vai na farmácia, tem lá na farmácia o vendedor, dá aquela pastinha, assim, não, passa essa daqui e tudo. É recomendável essa prática? Na verdade, não, né? É recomendado você hidratar aquela área, resfriar, né, em casa, mas nada de aplicar medicações que você não sabe como age, né? Porque muitas vezes elas, como eu disse, não ajudam e podem até atrapalhar um pouco na cicatrização da pele. Eu acompanhei um caso de uma pessoa com queimadura, né? Que naquele primeiro momento parecia que era uma coisa leve, que era uma coisa rápida e depois foi se aprofundando, né? Então, eu queria só explicar-se um pouquinho esse fenômeno dessa transformação. É, que na verdade, quando a queimadura acontece, fica aquela área vermelhinha, né? Tem um inchadinho, mas muitas vezes, se for uma queimadura mais profunda, vai formar a bolha. Aquela bolha, se não for bem tratada, ela pode realmente se aprofundar, né? Falando da bolha que a gente comentou, né? Nunca estourar a bolha em casa é muito importante. Se ocorrer acidentalmente, não retirar aquela pele em cima da bolha, porque aquilo funciona como um curativo biológico. Vai fazer com que sua pele se recupere mais rápido, né? Então, esses cuidados no manejo da queimadura é muito importante. Desde quando ela acontece até os próximos 7 a 10 dias. O tratamento precisa de paciência e atenção? Precisa de paciência, né? Precisa de, muitas vezes, visita, regular o médico, porque durante a evolução dela o tratamento pode até mudar. Doutora, que recomendação final a sua dadade para quem está em casa? Recomendação final, 90% das queimaduras, elas são evitáveis, então, todo cuidado é pouco quando se for manusear esses materiais. Doutora Lula, muito obrigado pelas informações. Bom dia para você. Prazer.